Hoje você vem comigo para conhecer o canal sul de Florianópolis, minha primeira tentativa de passar o canal. Temido por muitos pelas difíceis condições de navegação e respeitados pelos melhores velejadores da região. Procurando evoluir, hoje vou tentar transpor esse canal. Então fica por aí até o final. Bem-vindo ao canal Força Máxima TV. Eu sou o Miro e você vai me acompanhar em minhas velejadas pela região de Florianópolis. Estou saindo aqui da base. São mais ou menos oito da manhã. O projeto hoje vai seguir até o Vale da Utopia. Um projeto ambicioso hoje. Aqui eu vou pegar um trecho de mar aberto, pelo menos de um lado, né? Mar aberto. E vou passar pelo canal de Naufragados, que é o extremo sul da ilha. Que é um canal mais fechado que onde eu passei na ponte, na ponte de Arsili Lúcio. Ali a corrente é muito forte. Tem que passar, tem que ver bem quando passar por lá. Hoje, pelo que eu estudei, as condições são boas. A maré está secando agora até as oito da manhã, mais ou menos. E nessas condições a maré está descendo para aquela região. Quer dizer, descendo para o mar aberto. Então, o que me ajudaria a passar por lá. Mas ela começa a mudar agora, né? Eu não consegui chegar mais cedo. Mas, e o vento agora pela manhã é um vento de sudoeste. De fraco a moderado. E a previsão é que ele aumente aí, depois das nove da manhã, e vire mais para sul. E aí aumente a intensidade, ficar entre dez e doze nós. Oito a doze nós, variando aí. Então, essa é a previsão para hoje. Minha intenção é chegar no máximo lá, até o meio-dia no máximo. E eu vou pegar a maré enchendo. Daqui para frente ela vai enchendo devagar até as três da tarde. Que é o pico da maré, 1.2, às três e meia, às três da tarde. Que seria o pior momento para passar. A hora que vai ter a maré mais forte, a corrente. Então, eu pretendo passar antes desse tempo, para pegar uma corrente não muito forte ali, entrando aqui para a Bahia. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu vou chegar na frente ali do canal e vou ver. Porque o mar lá fora também tem ondulação, tem suel. Então, eu não sei como é que vai ser ali. E eu vou deixar chegar até perto do canal para eu decidir o que eu vou fazer. A intenção é cruzar. Se não, ir até o Vale do Topia, pelo menos, ir até a ponta do Papagaio. Para cruzar o canal e ir até a ponta do Papagaio. Bom, por enquanto é isso aí. Estou aqui na altura da Ilha dos Carves. O vento da previsão está aqui, que é o de sudoeste. Por enquanto, parece que ele está querendo virar já para o sul. Já posso ver o canal aqui mais próximo. A costeira está batendo um pouco o costão, como tem suel, tem ondulação. Vou chegar mais perto para ver as condições. Agora, eu vou dar o bordo aqui, o tambar, para seguir lá para o canal. Está ligando para ele. O processo foi um pouco apreensivo. Fiquei de amar aberto, passar naquele canal. Mas, a evolução. Aprendizagem. Estou quase de frente para o canal. Porque atrás da Ilha dos Carves. O canal está ali na frente. Estou próximo ainda, mas eu já estou vivenciando algo aqui que eu não vi ainda. É, as ondulações. E, olha, vamos passar uma agora. Está na ondulação baixa, né? Suel, baixa. Com certeza, ali de fora, vai estar maior. Mas eu nunca tinha visto ainda, assim. Só ondulação de vento. Onda de vento. E eu estou te vendo ondulação do báter. Toda vez. Pequeno. Mas, já dá para notar. Então, onda. Suel. E aí? Não sei se vai dar para notar aqui na câmera. Mas, eu acredito que passando o canal ali, você vai conseguir perceber mais. Ali na ponta, eu vejo que está batendo. O lado mais raso ali. Tem até uma ondulação, uma onda que está andando lá. Mas, o canal aqui, a princípio, está tudo bem. Com ondas grandes, isso aqui pode ficar bem difícil de navegar. Eu fiz essa imagem em cima do Morro do Farol de Naufragado, num dia mediano de Suel, no mar. Reparem no tamanho das ondas e compare com o casco da lancha. E você está vendo as ondas por trás. O vento era muito forte de Nordeste. O vento, a maré, dependendo da condição, né? Vou escolher bem o dia. Já vira aqui. Mas, acredito que vai dar tudo certo. Programando as coisas para que tudo corra bem. Vamos lá. Logo, eu estou ali. Veja o que o Henrique tem a falar do canal. Um velejador experiente. Henrique, o que você pode dizer lá sobre o canal sul aqui de Florianópolis? Sobre os riscos, passagem por ali? O canal ali, já da saída de Naufragados ali, na Boca da Barra, que a gente chama ali. Bom, o lugar a gente chama, Naufragados, né? Precisa falar muito, né? Mas ali tem uma, como tem uma berificação e tem um, digamos assim, um pescoço, né? É muito estreito aquele canal ali. Então, existe uma força de maré muito grande, muito forte ali, né? Então, se a gente tiver uma maré de vazante, por exemplo, com vento contra, você está perdido. Você está lascado, né? O vento não vai vencer a maré. Então, se você também está a favor de ir com o vento e com a maré enchendo, tudo bem. Vai te empurrar para fora com tranquilidade, mas você vai ter que pensar na pernada de volta, né? Então, ali você tem que ter um plano B. Geralmente, nas regatas de volta à ilha, a gente não consegue fazê-la ao contrário, né? Tipo, a gente sai do norte para vir para o sul, lá de fora. Não dá, porque sempre há o risco de entrar ali na boca da barra na parte da noite, com ondulação grande e, às vezes, com correnteza. Então, fica completamente inviável. Então, as regatas que são feitas em volta à ilha, a gente sai no sentido aqui por dentro, né? Do canal, no sentido da boca da barra, e a gente consegue fazer o contorno da volta à ilha. Então, eu recomendo ali ter muita, sabe, checar maré e vento direitinho ali, porque não é que seja para qualquer um ou não, para qualquer vento direto que seja, mas a pessoa tem que estar sempre atenta ali, porque é perigoso. Obrigado, Henrique, pelas explicações aí sempre. Por favor. Valeu. Estou aqui na frente do canal, lá atrás, a barra do rio, a pós do rio Apeangu, o último rio que eu coloquei aqui. Estou aqui vendo a entrada do canal, dá para perceber uma corrente diferente aqui. O ventinho está na metadecidade boa. Vou seguindo aqui para passar o canal, usar o canal. Devagar. Vamos seguindo. Aqui é a ponta mais ao sul de Florianópolis, essa aqui é a esquerda, a bombordo. Ali em cima dá para ver já o farol de naufragados. Aqui desse lado, a ilha, onde tem o fogte, agora é dar mais umas cambadas aqui e atravessar o canal. Está tudo bem. Estou pensando aqui em não fazer o percurso todo até o vale de Tocuia hoje. E cruzar o canal e aportar aqui no ilhote que tem aqui atrás, que é a ilha da ponta do Papagaio. A seta vermelha indica a ilha, a seta branca indica o canal. E fazer a volta. Mas ali eu vou decidir, mas a princípio é isso. Seguir aqui, cruzar o canal, virar para a direita ou para a Boreste, seguir ali para a ilha da ponta do Papagaio. Mas ali na frente eu vou ver o que eu vou fazer mesmo. Eu rumo para a ilha, o senhor dou a minha volta e volto para a base. A velejada parece tranquila, mas ao entrar no canal tudo muda. O mar toma outra feição, fica bem diferente. A força da ocorrente se mostra de verdade. A minha intenção com os vídeos é aproximar as pessoas da vela e mostrar as minhas experiências com as velejadas. Não incentivo ninguém a fazer o que eu faço. Ou mostro aqui nos vídeos. Aqui é a praia de Náufragrados, o farol, aí no meio do canal. Para ver a corrente agindo aqui, o rebuliço. É um funil, né? Muito forte. Aqui você vê bem a praia de Náufragrados e a ponta onde fica o farol e o canal. Se dá pra ver a diferença da cor aqui do mar e dá água mais escura ali. No meio do canal agora. Cruzando aqui mais um ponto biográfico aqui importante da ilha. Canal Sul. Prêmio Sul de Florianópolis. Aqui é o mar aberto. Primeira vez. Frente para o mar aberto. É diferente. Indulação. E olha só. Nada na frente. Não tem terra não. Uma ilha ali embaixo. Aqui tem a ponta de Náufragrados e atrás ali dela é uma ilha também, do Lex do Sul. Uma das três. Aqui você vê onde fica o farol de Náufragrados. E as ilhas Três Irmãs. A ponta lá atrás, se dá pra ver, é o Vale do Utopia. Lá atrás, se não me engano, está a Praia da Guarda do Imbaú. Aqui você tem a referência dos lugares. Mas não vou seguir até lá. Tem o horário. Já são 11 da tarde da manhã. E a hora não vai se emitir. Vai demorar muito. Aqui é o vento. Tempo bom, mas... Esse aqui está bem lá perto. Vou deixar pra próxima. Mas já está valendo pra aqui, pra usar o canal. Já atrás de mim o farol de Náufragrados. Minha posição, mais ou menos. E a Praia de Náufragrados. Estou trabalhando aqui no meio do canal. O vento agora está muito forte. A corrente está forte. E a naifra. E olha aí É toda essa imensidão aí de água Entrando aqui nesse funil O canal tem aproximadamente 500 metros de largura E entre 20 e 30 metros de profundidade A seta indica o sentido da corrente com a maré enchendo Aqui na ponta Estou parado aqui Parece que eu estou me movimentando, mas não estou É a corrente passando por baixo de mim Olha a esteira ali Parece que eu estou andando Estou olhando a fitinha aqui Está se mexendo Como se estivesse pelejando Eu não consigo sair da posição Eu estou chegando aqui perto dessa margem Começo a rebater muito aqui A ongulação de volta, o reboliço esquisito Eu estou do tempo de tambar Eu tenho que voltar um pouquinho Ao mesmo tempo a corrente aproveita e já me pega E põe na deriva também Aqui eu estou indo enquanto eu venho para frente Vai um pouquinho do terreno Mas quando eu ponho para o lado Ela me deriva Agora a gente consegue ver lá o final da praia de Pinheira Não vai dar para ver Não vou conseguir apontar Mas o lado direito ali É o Vale do Utopia Tem um morro e o outro morro à esquerda dele Ali no meio é o vale Era lá que eu iria Daqui até lá dá mais ou menos 2 quilômetros Não está longe Mas pelo horário Eu não vou fazer isso hoje Olha, agora eu consegui Estou mais para frente do canal Estou vencendo um pouquinho aqui o canal Aqui fica batendo muito Olha isso Não sei se dá para ver o mar Como está O farol e a praia O rebuliço aí que fica Quando tem onda e a onulação Deve ficar bem diferente Lá atrás ele é buscado Agora apareceu Tem que cambar Cheguei na hora errada aqui no canal Estou pegando ela contra A ideia era chegar mais cedo aqui E pegar uma troca Ou a maré ainda correndo Para o oceano Agora ela está entrando para o canal Bom para entender aqui Como é que funciona Ver a realidade aqui O Henrique já tinha falado Como que é forte Como que ela atua aqui Mas você Está aqui e vê Como a coisa acontece É diferente Olha isso Eu não saio daqui do meio Olha o farol lá Mas foi bom Foi bom Bom vir e entender Como é que funciona Agora eu vou dar meia volta Eu fiz tudo o que eu queria hoje Mas a navegada foi boa O principal era vir até o canal Aqui e ver como é que funciona Se conseguir fazer Presenciando aqui Vendo como a corrente atua aqui Principalmente Então é isso Vamos voltar Estou aqui no Popa Pegou o lixinho agora E Vamos voltar para a base Mas Olha só aí Rapidinho Com a corrente Olha onde eu já estou Estou muito rápido Para chegar aqui Muito forte Estou aqui do lado da Ilha dos Cardos Fazer o contorno por ela Passar pertinho dela Perto dos faróis Que tem aqui Do farol Aqui eu estou vindo Subfando aqui Essas ondas Aqui já parte mais rasa A população já cresce Deu tudo certo Velejada boa Agora Seguindo para baixo Olha aí A serra do tabuleiro Ali embaixo Ali embaixo Ali embaixo É Por aqui Pós A barra do rio Nascambu Confere aí Um vídeo aí Que eu Naveguei lá dentro Nesse momento A vela muda de posição Sem eu querer Olha aí O jade involuntário Já vi um jade involuntário Acabou de ver Também que o vento Não está forte Mas acontece Estava aqui Atenção na vela Olha aqui O que aconteceu O cabo enroscou aqui Tem que soltar Vai ter que voltar Ao normal Aí No perigo De capotar Com o veleiro Mas enfim Eu já ia dar um jade Mas acabei dando Um involuntário Tá bom Mas eu vou pegar Esse vento Mais um travesso Aqui na frente A ilha dos cargos O canal está lá Esse foi meu Trajeto de retorno Não consegui marcar O trajeto de ida Mas aí você pode ver Lá no lado direito O canal E o meu trajeto de retorno Passando perto Da ilha dos cargos Aqui minhas Aproximação ao canal E as cambadas Que eu tive que fazer Aqui as manobras De cambar Dentro do canal Na tentativa De conseguir Vencer a correnteza A ilha dos cargos É protegida Pelo parque estadual Da Serra do Tabuleiro E não é permitido Desembarque Exceto Em emergências Então é isso O dia foi bom Só lembrando Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixe o seu gostei Compartilhe aí Com quem você acha Que vai achar interessante Esse vídeo Deixe um comentário aí também Isso é sempre bom saber O que você está achando O vídeo aqui E te vejo aí Na próxima sexta-feira A vestia Continua Percurso total Mais ou menos Sete milhas Percorridas em quatro horas E a 3.5 nós De velocidade média Até a próxima sexta-feira Até a próxima sexta-feira Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho